Música Quero café! Quero café! Oi Nath! Bom dia pra você, minha querida Nath! A Nath já tá aí, filho! Tá fazendo aí, Ricardinho! Vamos ser justos! A Nath tá fazendo café pra já trazer pra mim Pra que eu possa tomar um cafezinho preto junto com você que tá em casa, junto com você que tá acordando Vai preparando o café aí Que a gente vai tomar junto aqui com muita informação Fechado? E ó, tira foto pra gente Manda foto aí pra você Pra gente aqui ver como é que é o café que você tá tomando É um cafezinho igual o meu, cafezinho preto Gostoso, de manhã cedo Então vem com a gente, 99327-6649 99327-6649 Agora 6h16 A gente segue aqui com informações Porque servidores ocuparam a galeria da Assembleia Legislativa E cobraram direitos E novas políticas salariais Políticas públicas Na próxima semana uma nova reunião com a classe Está programada, está agendada E pode contar com a participação do governador Wilson Lima Alex Costa traz os detalhes aqui pra gente na tela de 6 horas O começo do dia na Assembleia foi marcado pela manifestação de servidores públicos Os sindicalistas não foram autorizados a falar na tribuna do plenário Mas fizeram uso da voz na galeria da casa Nós estamos aqui junto a esta casa Para fazer denúncia E pedir que o legislativo se sensibilize com as causas dos servidores O deputado Álvaro Campelo conversou com os servidores E recebeu em mãos uma lista de reivindicações Que foi entregue à liderança do governo na Assembleia Legislativa Os representantes das classes foram recebidos pela líder do governo na casa A deputada Joana Dark Em reunião ficou definido um encontro mensal Entre os servidores e representantes da Assembleia Legislativa Juntamente de líderes do executivo Para definir pautas das categorias Foram duas horas de diálogo No debate estão reposições salariais Promoções por tempo de serviço E a revogação do aumento da alíquota previdenciária Que subiu de 11% para 14% no ano passado Uma nova reunião Que poderá contar com a presença do próprio governador do Amazonas Está prevista para acontecer já na próxima semana Não mais esticar a corda Mas encontrar o caminho do entendimento e do diálogo Então esse é o meu papel Como líder de governo aqui dentro da Assembleia Legislativa Encontrar o caminho da construção coletiva E as soluções As classes saíram satisfeitas E com expectativa de uma melhor relação com o governo em 2020 Elas comprometem inclusive trazer secretários das pastas Por exemplo, da saúde, da educação, da segurança Para que a gente possa resolver demandas, por exemplo Específicas de cada pasta Aqui dentro da Assembleia Para buscar uma solução que possa resultar Em melhoria de serviço, de qualidade de serviço Para a população da outra ponta Olha, a casa do Legislativo é a casa do povo Então, eu me admiro ver apenas um, dois, três deputados só Apoiando os servidores Todos têm que apoiar Todos foram eleitos pelos servidores, pela população em geral Então, é preciso que os parlamentares comecem a fazer O que de fato O povo acredita que eles façam Que é defender a população Ser um elo de ligação do poder público com a população E a gente vai continuar acompanhando Todos esses casos, essas demandas aí dos servidores Para que algo seja feito E se tiver que cobrar Nós vamos cobrar aqui no jornalismo Vamos cobrar Olha só, e a Polícia Rodoviária Federal Apreendeu madeiras sem qualquer documentação de origem Por origem, o DORF, né? Que é a documentação de origem florestal Após uma fiscalização de rotina Quem traz os detalhes é o Jackson Salvaterra Aqui na tela dos 6 horas A Polícia Rodoviária Federal Apreendeu um caminhão transportando madeira ilegal na BR-174 Os policiais realizavam fiscalização de rotina Quando abordaram o veículo que transitava pela rodovia Ao ser questionado sobre a documentação obrigatória da carga O condutor apresentou o documento fiscal E informou a equipe que não possuía documentação de origem florestal Por se tratar de madeira isenta de licença ambiental A equipe, ao realizar as medições e análises da madeira Constatou pelo menos três espécies diferentes O condutor, assim como a carga e o veículo Foram encaminhados à superintendência da Polícia Federal em Manaus Essa fiscalização tem que se intensificar aqui no estado, né? Porque cada vez mais os caras tentam burlar a fiscalização Cometer crimes ambientais E não é só aqui em Manaus, aqui na 174, não Lá em Parintins, o morador da vila Amazônia Está denunciando um possível transporte ilegal de madeira De lei extraída do interior do município Em Parintins Em Parintins, Rony Belchior traz os detalhes aqui pra gente Na tela dos 6 horas É isso mesmo, olha Aqui em Parintins, no Baixo Amazonas O morador da Gleba Vila Amazônia Denunciou através de fotos O transporte de madeira extraída da região do Rio Mamuru Interior do município O que, segundo ele, estaria sendo levada para o estado do Pará De acordo com ele, desde que o escritório do Ibama fechou em Parintins Tem sido cada vez mais frequentes a passagem de balsas fazendo esse tipo de transporte na localidade O morador questiona se há legalidade nas cargas de madeira Pois sempre que as balsas passam na região da Vila Amazônia É próximo do final do dia Horário que despistaria qualquer tipo de fiscalização A região do Rio Mamuru é conhecida por possuir grande quantidade de madeira de lei em toda a sua extensão E fica a pelo menos 5 horas de barco aqui da cidade de Parintins É meu amigo, pra você ver né E aí a gente, por isso que a gente sempre fala dos nossos políticos em Brasília Porque o que que acontece Existe o Ministério do Meio Ambiente Que precisa dar suporte pra essa fiscalização É muito complicada a logística aqui no Amazonas E como é que as autoridades locais vão combater esse crime ambiental? Você viu o que o Rony falou? O local onde provavelmente está sendo extraída essa madeira de lei É a 5 horas de barco do município de Parintins Ou seja, o Amazonas tem uma logística muito complexa E é preciso que o governo federal, através do seu Ministério do Meio Ambiente Possa ajudar as autoridades locais a fiscalizar esses crimes ambientais Que acontecem cada vez mais aqui no Amazonas Olha, e ontem foi publicado no Diário Oficial do Município A manutenção da tarifa pública do transporte coletivo No valor de R$ 3,80 Sobre esse assunto eu converso agora com a Bárbara Mitoto Vamos dividir tela ou chamamos ela? Ah, vamos dividir tela, bacana Ô Bárbara, esse congelamento da tarifa do transporte coletivo em R$ 3,80 Já era prevista, né? O prefeito Arthur Neto já havia se pronunciado Que iria fazer e adotar essa medida, né? Mas teve outras medidas que foram publicadas? Muito bom dia pra você Olá, bom dia, Márcio Bom dia pra você que acompanha o Seis Horas Notícias Sim, já era prevista porque durante a intervenção que aconteceu no ano passado Ele já havia falado sobre esse congelamento, né? E esse já é o terceiro ano consecutivo que fica nesse valor de R$ 3,80 Não só isso A gente sabe que a frota de ônibus A gente já mostrou, inclusive na programação de TV em Tempo Que a frota de ônibus está com vários déficits, né? Já os ônibus estão aí, alguns até caindo aos pedaços Então, o prefeito também falou sobre isso A meta da prefeitura é que até junho, mais ou menos, né? A partir de junho, na verdade, 300 novas frotas de ônibus circulam em Manaus Ou seja, que as frotas de ônibus sejam renovadas Inclusive, essa semana, os empresários assinaram um documento justamente Pra poder firmar, pra tentar fazer com que realmente os ônibus sejam renovados Eu vou aqui falar com o pessoal pra saber como é que está a qualidade desses ônibus Bom dia, tudo bem? Como é seu nome? Márcio Nunes Márcio, a gente está aqui falando sobre a tarifa, que vai continuar R$ 3,80 Esse valor é um valor justo com relação ao serviço prestado? Não, esse não é um valor justo A gente anda com um desconforto muito grande Manaus é uma cidade muito quente Eu acho que, no mínimo, a condicionada é um item imprescindível pros ônibus daqui Mas a gente vê que nenhum tem, muitos poucos têm E aí, essa semana também foi assinada uma medida de nova frota de ônibus Isso que você está pedindo aí é válido, né? Com certeza, agora esses ônibus têm que vir realmente, né? A gente já teve muitas promessas e até agora nenhuma melhoria É isso que a gente espera, né? Muito obrigada Olha só, Márcio, você vê aí a população falando aí a sua opinião, né? Dando a sua opinião sobre o serviço prestado Sobre essas novas frotas, como poderia ser, né? Aí já pediu ar-condicionado A gente sabe que já tiveram frotas de ônibus com ar-condicionado Inclusive, aqui em Manaus Já tivemos aí esse exemplo, né? Vamos ver se realmente essa medida vai poder ser tomada ou não, né? Olá, bom dia Como é seu nome? Bom dia, Nailson Seu Nailson, a gente aqui está falando sobre ônibus Sobre como é que está a qualidade de ônibus Para o senhor, como é que é o serviço? Para mim é normal porque eu moro no trabalho No dia de hoje eu faço o bico aí que eu pego o ônibus Mas não demora muito, não Eu pego 430, é às meia hora, espera E o valor de R$ 3,80 é um valor justo para o senhor? É, está justo, eu acho Está justo Está normal Que bom Olha só, você vê que a opinião é bem dividida, né Márcio? Mas aí as pessoas elas ficam alegres por conta do congelamento, né? O terceiro ano consecutivo com o mesmo valor, R$ 3,80 não vai aumentar, né? Essa é a proposta de não aumentar esse valor Mas a gente conversando com as pessoas, não só com essas que a gente falou aqui Mas antes já tinha conversado com algumas De que o ideal é que melhore um pouco mais aí com relação ao serviço Com relação à qualidade dos ônibus E é isso que a gente espera para a metade aí deste ano É essas novas frotas, esses novos ônibus que vão circular em Manaus Volto com você Obrigado, Bárbara Mitoso É, ó, que a gente está falando aqui de R$ 3,80, uma tarifa justa E muitas pessoas reclamam Não é da tarifa, é do serviço prestado pelas empresas, né? O que a gente se depara aqui é com ônibus velhos Ônibus que muitas vezes não tem qualquer condição de rodar Ônibus que não são licenciados Não passam pela fiscalização do Detran Ônibus com pneu velho, careca Né? Deixando a população em risco de um acidente Então, por mais que a população queira um ônibus com ar-condicionado Que eu acho justo, né? Para a nossa capital, por conta do clima e tudo mais Como o rapaz falou, o Márcio, né? Já teve, já teve Só que as empresas já mostraram que não tem comprometimento com a população Colocaram ônibus com ar-condicionado Não deram manutenção Os ônibus se acabaram Esses ônibus aí que nem tem ar-condicionado também se acabam do mesmo jeito Então, pelo menos, pelo menos, coloque ônibus novos Coloque ônibus novo Coloque ônibus com segurança Porque a vida da população é em primeiro lugar A vida da população é em primeiro lugar Nós já mostramos ônibus aqui caindo aos pedaços Onde a pessoa, o usuário, via o asfalto O ônibus em movimento e a pessoa via o asfalto Ônibus sem janela Ônibus todo quebrado Quando chovia, chovia mais dentro do que fora Então, são essas situações que revoltam a população E nos revoltam também Porque uma tarifa dentro desses ônibus Não vale nem um real Não vale um real E aí, hoje a tarifa está em 3,80 É uma tarifa, no meu ponto de vista, justa Mas com uma estrutura Mas com uma estrutura, uma infraestrutura decente Ônibus bons, ônibus novos Para que a população tenha segurança No trajeto, indo e vindo para o trabalho Voltando para casa Para que ela tenha segurança Olha só A gente vai fazer um rápido intervalo Na sequência, vou falar do jogo que aconteceu Na noite de ontem Sobre a primeira rodada A primeira fase da Copa do Brasil A partida foi fantástica Entre Goiás e Faixa Pena que o nosso Faixa aqui saiu derrotado Mas já já eu volto para falar desse jogo Agora 6h29 A gente faz um rápido intervalo E volta já A gente faz um rápido intervalo